Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre Max Weber e seu poder e dominação. Para Weber, ele diferencia poder de dominação. Ele diria o seguinte, que poder é amorfo, ou seja, não há forma, e há probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que haja resistência e sob qualquer fundamento. Isto quer dizer o seguinte, o poder chega e encampa, e entra. Sob qualquer fundamento, sob qualquer pretexto, ele vai dominar aquela situação. Ou seja, ele vai entrar naquela situação. Já a dominação, Weber trata de forma diferente. Ele diria que há uma forma, primeira coisa, e que há probabilidade de encontrar o quê? Obediência. Anotem essa palavra, está grifada, não é à toa, aluno. Obediência dentro de o quê? De um grupo a um certo mandato. Eu explico. Aqui ele diria que a questão da obediência, quer dizer o seguinte, eu concordo, eu obedeço àquela situação, eu coaduno com aquela conduta. Então, não é uma resistência, e sim uma obediência, que é um conflito. Aqui ele determina também que poder mais legitimidade é igual à dominação. Ou seja, a dominação aqui decorre lá da origem do mundo, e sempre haverá algo a ser dominado, a ser conquistado. Formula e organiza uma ordem social, isso quer dizer a dominação. E é fundamental, segundo Weber, é fundamental para o funcionamento de uma sociedade. Por quê? Porque ela regula e intensifica suas ações e regras. Isso quer dizer o seguinte, que dentro de uma sociedade há uma hierarquia, Há um comando, onde existe comandante e comandado, onde existe dominado e dominante. Sob esse aspecto, alunos, a dominação no Estado, as pessoas devem obedecer a autoridade do quê? Dos detentores de poder. Assim, é presença marcante na sociedade. Por quê? Porque garante a ordem, é um instrumento, é uma ferramenta que garante a ordem. Em determinadas circunstâncias, ainda é necessária a adoção de mecanismos, de medidas que possibilitem a eficiência, ou seja, a execução daquilo. Essas medidas podem, no entanto, ser até coercitivas. Para quê? Para garantir a ordem. É resultado de uma relação social desigual. Repito, dominante e dominado. Há uma desigualdade de poder. Quem detém o poder, quem detém a bola, é quem manda. É fundamental, segundo Weber, para o funcionamento do Estado, enquanto sociedade. Por quê? Porque possibilita a garantia da ordem. Com isso, aluno, encerramos esse tema dominação e poder. E aí